e coloque isso aqui em suas plantas e você vai ver o que acontece pessoal coloque isso aqui suas plantas e você vai ver o que acontece quantas vezes você já ouviu isso aí inúmeras muitas vezes né bom pois bem se diariamente constantemente vídeos e mais vídeos com esse mesmo problema não só em plantas também saúde é são remédios mirabolantes milagrosos que curam instantaneamente adubos é como se diz é que eles fazem milagres ou seja sua planta está com defeito ela tá com problema e no entanto aí você chega lá o filho ver o ver aquele vídeo maravilhoso aí para chegando com isso aqui terra aqui coloque aqui e você vai pegar o produto não conhece não sabe a coisa da procedência ou se conhece mas nunca usou aí simplesmente vai colocar em sua planta tá às vezes a planta a sua planta não tá nem precisando de cálcio de nenhum nutriente tá é às vezes você tá excedendo o excesso de água na sua planta só isso às vezes ela tá levando pouco sol bote na cabeça de vocês uma coisa a planta ela necessita até hortaliças tá vocês que moram em apartamento principalmente vocês que moram tem quintal que leva muita sombra uma planta era necessita no mínimo de seis horas e de sol por dias tá no mínimo isso aí é dito pelos enheiros agrônomos não sei o que estou a necessita de seis horas aí cada uma só leva quatro horas bom tudo bem ela tá vivendo tá 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 de bom tamanho quatro horas tá legal tá tá de bom tamanho vai se vai morrer não ela vai sobreviver mas também ela não vai adoecer 4 se ela levasse um pouco mais de sol ela ia crescer desenvolver bem mais rápido tá isso aí é fato aí embora algumas pessoas teme ainda e algumas lógico que existe algumas plantas que elas vão sobreviver naturalmente vai em shopping em lojas em casa em apartamentos tem lá planta que vai sobreviver naturalmente só com a luz tá a luz uma florescentral normal mas a maioria das plantas ela até nós mesmos aqui nós precisamos de vitamina d tá requeremos a o sol né bom o que que acontece aí o cara chega lá faz o vídeo dele para a propaganda bota aqui aí o cara porque a maioria das pessoas elas são as pessoas são curiosas o problema tá aí na curiosidade o cara vê um negócio diferente ele chegou a fazer é igual uma música surgiu a ver a música nem boa mas a galera tá dançando ali o cara tá no meio começar a dançar também e vice-versa né então uma coisa que lançou um um produto novo um sorvete uma comida você vai lá porque foram comprova comprar também tá mas e são coisas que o ser humano já faz isso aí tá isso é faz parte né mas o bom é antes da curiosidade que ela existe e é fato antes de você colocar você vai ter que estudar um pouco é usar guedes aí do canal tá plantando com os agulhos e ele tem um canal aí ele e eu até falei sobre o vídeo dele tá até me manifestei que ele viu um vídeo com uma do baiano e se fazia com banana e etc e outros produtos aí afins quando ele colocava uma colher de sopa o cara mandava colocar uma colher de sopa cheia do produto novo nas mudas dele e ele acabou perdendo a as mudas dele até a vinte a grande tomateiros e que afim muita coisa de perder tá eu vou contar vocês não tem que você está colocando produtos milagrosos olhe qual é o que realmente as roupas não está precisando tá você tem que arcar mas eu não sei ela tá murchando ela tá uma folha tá amarelando tá assim ó tá ficando amarelinha ou ela tá murchando a folha a ponta da folha tá ficando escura aqui ó tá aí pessoal você vai ter que estudar você que não é técnico que não entende aí não vá colocar o produto aí no primeiro sintoma não tá você deve fazer estudar o sintoma pesquisa vai pesquisar tem sites aí até o meu blog mesmo lá tem inúmeros você entrando aí no pão maior com o ricardo do soso no meu blog hortodoricardo.blogspot tem lá tem nos menus lá você vai dar uma procurada eu tô na dúvida sair implantar o em doenças pragas e duas em pragas e doenças é isso mesmo chega lá em pragas e doenças eu vou deixar o link do blog aí pra vocês vocês vão dar uma olhada tem lá acho que tem mais ou menos mais de 100 tipos de 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 problemas que você pode tá 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 vendo aí nas suas plantas tá e o que tipo de procedimento você deve estar fazendo em cada uma delas seu sua roseira se eu sou a margarida se é o sua frutífera tá moral da história vai voltar passando aqui pra vocês recentemente eu vi um vídeo aí de um canal tá bom e tudo que rola na internet aí pessoal eu sou tô testando aí eu tô testando para ver a procedência tá aí coloque isso aqui um canal até grande eu coloque isso aqui que isso vai acontecer tá bom vamos lá pegar o comprimento que o rapaz ensinou e terra aqui o resultado é só lá a bola aqui ó cara mandou colocar amor hoje não confingiu de uma floia3 do ninguém teimoso que eu sou eu sei que a porta não vai morrer tá eu não quero acontece aqui ó a suja tá vendo que eu tá indo ó ósse aqui esse aqui e é só aqui e se eu não agir rápido ela vai ela vai e ela vai murchar olha aqui o que tá com isso isso aqui o hormônio que eu enterrei aqui, eu enterrei esse hormônio, o pozinho do hormônio, abriu a ampola, o comprimido lá, enterrei aqui, o que que acontece, bom, enfim, enterrei aqui, e isso aconteceu aqui, olha a diferença, isso aqui é um limão, todo mundo sabe o quanto limão, laranja aqui, tudo verdinho, aqui, essa coisa linda, o adubo que eu fiz de batata, olha a folha aqui, olha a tragédia, isso aqui o cara me ensinou, ele não sabe nem o que ele tá dizendo, tá vendo aqui, eu testei só pra tirar dúvida de vocês aí, o que é que vai acontecer aqui, eu vou ter que recolher toda essa areia aqui, e colocar ela em outro recipiente, lavar isso aqui, ou lavar, e colocar outra areia nova aqui, por quê? Porque essa areia tá contaminada, eu coloquei uma coisa aqui que eu não devia colocar, bom pessoal, eu deixei meu recado aí, tá, muito cuidado com o que vocês estão colocando na foto de vocês, tá, se gostou, deixa o seu like aí, observação sempre, tá, muito cuidado, muito cuidado mesmo, essa é uma dica minha aí, tá, eu uso aqui, que não disse a vocês, adubo de procedência que eu conheço, que eu pesquiso, que é o pó do carvão, então, o forte enraizador, de vez em quando eu dou uma bicadinha nas minhas plantas, como eu, a bocalda da batata, uma vez a cada 15 dias, eu ponho um pouquinho, tá, aqui, ó, até pedaço de batata doce aqui, ó, batata doce aqui, ó, ponho, ó, que coisa linda, ó, pra isso aqui, ó, essa folha, ó, tá vendo aí, ó, ó, tudo verdinho, tá, esse pezinho aqui tá, ó, tá, já tá fora de novo, ó, tá, pra isso aqui, ó, coisa linda, né, bom pessoal, deixei meu recado aí, observação, se não, só a planta vai ficar assim, ó, tenha bastante cuidado, tá, até o próximo vídeo, muito obrigado.